Elzinha, vamos lá. Então, esse aqui tem as três posições. Isso, três posições que nós já conhecemos, mas o sexto que é o Moisés, né? Vira o Moisés depois. Vira o Moisés e você pode estar levando um carro. Aí pode dobrar o carrinho e guardar, é isso? Pode, é isso. Legal, olha. Patinho de ouro, tá precisando de um acessório? Põe de volta aqui. Tá precisando de um acessório? Tá precisando de móveis pro quarto do bebê? Você pode vir pra cá que você vai encontrar e tudo facilitado. Isso, os móveis movem no marfim lá que parte nem seis vezes, tá? E o nosso catálogo de papel de parede. Realmente, chovalzinho completo. Olha, carrinho pro bebê, a gente falou, mostrou esse aqui e tem esse outro que tem as três posições. Isso, as três posições, em pé, inclinado e deitado, três parcelas de R$ 39,00. Três de R$ 39,00. Você pode escolher, inclusive, olha, serviço personalizado, aerografia, você escolhe o papel de parede aqui com eles, tá aqui, ó, muitas opções e pede pra fazer o kit coordenado pro berço. Isso, faz o quartinho completo com papel de parede igual. Legal, agora aqui, ó, vamos falar peças, todas elas, fabricação própria, 40 anos, fala. R$ 100,00, 100% algodão, R$ 4,90 cada peça, banho de sol, macacãozinho curto, casaquinho, conjuntinhos até o tamanho 4, tolalinhas bem feucudo, R$ 4,90 cada peça. Legal, agora o kit, olha, são nove peças aqui? Nove peças, a cabeceira, duas laterais do protetor, o edredom grande, trocador de cômoda, três parcelas de 50. Você vai ganhar o travesseirinho com a carinha de ursinho e escolhe o lençol, a cor três peças. Legal, olha, aqui na fábrica, que não fecha nunca? Não fecha nunca, das 9h às 5h, na Rua Inácio Luiz da Costa, 2012, no Parque São Domingos. Telefone? 8-3-3-0-7-12, da fábrica. Certo, aí shoppings? É Supermarket, 2-4-6-49-49. E Interlagos? Shopping Interlagos, 5-5-6-3-8-7-3-0. Patinho de ouro.